olá pessoal do canal hoje estou aqui na rua milha para mostrar pra você o melhor da moda boutique no verão 2020 hoje vocês vão conhecer a lamuse que tem uma coleção incrível gente vocês sabem que eu adoro roupa né e bonito então enquanto eu vou mostrando sabe o que eu quero votem votem qual eu posso escolher para mim outra coisa que eu vou pedir ativa o sininho aqui no canal para você receber as nossas notificações se inscreve para você ficar aí conhecendo as novidades do braço e lógico deixe seu joinha pra gente ajuda o nosso canal a crescer e aí 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 Agora vamos às peças dessa nova coleção, olha Luzinha super linda Olha essa daqui com detalhinho de pedras, tá? Vai sair R$35,00 no atacado Vestido de viscose, olha que lindo R$69,00 no atacado Luzinhas, olha só, essa daqui tem um detalhe aqui, ó Com colar já, muito linda Essa daqui, deixa eu ver o preço Vai sair R$35,00, tá? Vou mostrar os modelos pra vocês Agora olha esse daqui, que lindo, gente Esse daqui é o macaquinho Esse daqui vai sair R$79,00 Mais uma luzinha, vai sair R$30,00 Calça agora, olha Essa daqui vai sair R$55,00 Luzinha também, ó Mais um modelinho, essa daqui também sai R$35,00 Esse daqui é um macaquinho, olha que lindo macaquinho Esse daqui vai sair R$65,00 A camisa vai sair R$43,00 Esse modelo aqui de blusinha, olha só que linda, gente E a cor muito bonita mesmo, R$33,00 E a cor muito bonita mesmo, R$33,00 Essa daqui, ó Linda também, ó, com detalhe de metal aqui Vai sair R$35,00 Essa daqui vai sair R$37,00 Essa daqui vai sair R$45,00 Olha, tem mais um monte aqui, ó Essa daqui vai sair R$39,00 Agora vai começar as cores nude Olha que lindo E rosê No branco Deixa eu passar aqui pra trás Pra vocês poderem ver melhor Vamos lá, R$37,00 Essa daqui R$36,00 Essa daqui vai sair Cadê o preço? E não tem essa Tem essa daqui Vamos ver Essa daqui vai sair R$35,00 R$39,00 Essa daqui é R$35,00 R$35,00 também R$39,00 R$39,00 Agora eu vou fazer pra vocês um comentário que eu acho muito importante, gente Olha o acabamento da blusa Olha a costura Que coisa mais bem feita Olha isso, gente Isso aqui é uma peça muito bem elaborada Olha o detalhe aqui atrás, ó Do botão O tecido também Nossa, é um tecido incrível que eles usam aqui na peça Ó, lembrando que tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês tem tamanho, tá? Tem grade Gente, uma coisa que eu quero comentar com vocês, ó Por exemplo, esses shorts aqui Olha só que tecido bem acabado Isso aqui é uma coisa boa de vocês prestar atenção Que é um produto que você vai lavar Não vai sair a cor Não vai ter encolhimento E nem vai descosturar na primeira lavagem, olha E outra coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção, tá? O preço não é tão mais caro assim, igual vocês pensam Por exemplo, de ir numa rua Cheers ou no Voltaire Premium, tá? É muita pouca diferença Por exemplo, esse shorts aqui tá R$45,00 Um shorts desse aqui vai custar R$35,00 Eu prefiro pagar R$45,00 e ter um cliente fidelizado Porque na verdade, quem vai prestar atenção nesse detalhe Sabe quem que é, gente? É o seu cliente, né? Ele que quer uma coisa boa, uma coisa de qualidade Olha só que lindo essa peça, tá? Então eu acho que é uma coisa que vocês também têm que levar Por exemplo, a milha, às vezes a pessoa fala assim Ai, não vou na milha porque as peças são caras Não, não são tão caras assim, não Porque o preço que tem aqui é o preço que tem lá Mas, gente, se vocês for comparar tecido, costura e acabamento Aí realmente não tem comparação Porque esses daqui são incríveis Peças assim maravilhosas Bom, meninas, eu espero que vocês tenham gostado da minha dica A Lamuzzi tem peças incríveis Eu tenho certeza que você vai adorar Deixe seu comentário aí pra mim Quer mais moda boutique aqui na milha? Porque a milha é enorme, tem bastante loja boa aqui Comenta aí, coloca hashtag milha E eu volto aqui só pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo 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 Um beijo e até o próximo vídeo